O Ministério da Justiça divulgou nesse sábado uma nota imprensa para esclarecer que não há falta de recursos à Polícia Federal que poderiam comprometer as operações. Na nota, o Ministério afirma que, atendendo a solicitação do próprio Ministério da Justiça, a Direção-Geral da Polícia Federal esclareceu que o pedido de verba solicitado pela Superintendência do Paraná à Justiça Federal em 2015 não decorreu de escassez de recursos, mas sim com vistas ao interesse público de desonerar o horário. Essa semana, o Ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, declarou que nos últimos anos, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal vêm recebendo aumento nos recursos repassados pelo governo federal. O que tem acontecido com a Polícia Federal é algo que não pode ser ignorado por todos os brasileiros. Se nós olharmos a trajetória da Polícia Federal dentro do Ministério da Justiça, nós vamos verificar que tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal tiveram um tratamento diferenciado dos outros órgãos. Ou seja, eles tiveram um crescimento do volume de arrecadação dentro de uma redução de orçamento que o Ministério teve. Ou seja, nós sempre tivemos uma política de salvaguardar a atuação das polícias pelo próprio papel que elas desempenham em relação a uma perda orçamentária. A tal ponto eu posso afirmar isso que a própria Polícia Federal vem recebendo, através dos anos, com exceção de 2012, uma verba orçamentária maior do que aquela que o Congresso Nacional aprovou. Ou seja, nós abrimos créditos adicionais, nós afirmamos uma política de fortalecimento da Polícia Federal, mesmo quando isso nós não conseguimos fazer com os demais órgãos do Ministério da Justiça. O que acaba acontecendo, infelizmente, é que quando chega a época de negociações salariais, é recorrente se começa a falar que há sucateamento, que há um desprezo do Ministério da Justiça em relação às polícias. Isso não é verdade. Basta olhar os números, basta verificar os fatos. Portanto, é até injusto, incorreto e falseador da verdade afirmar-se que existe um descaso ou um sucateamento da Polícia Federal. Legenda Adriana Zanotto